Você precisa preparar uma festa na sua casa, mas de repente percebeu que tá faltando algum detalhe na decoração, né? Se o tema for infantil, chá de bebê, a gente tem uma dica super legal pra te mostrar agora. Dá uma olhada! Você vai fazer um enfeite de mesa usando bolinha de isopor, gominha, palito de churrasco, palito de dente e um potinho, um vasinho que você tiver aí na sua casa, tá? Primeiro de tudo, nós vamos pegar os palitos de churrasco. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete palitos de churrasco. Eu vou colocar todos juntos, apoiar na mesa e vou espetar a minha bola de isopor aqui em cima. Vai ficar assim. Depois que a nossa bolinha de isopor estiver cheia de gominha, ela vai ficar como se fosse uma árvore dentro do vasinho, tá? Vai ficar super fofo, você vai adorar. Pra colocar as gominhas aqui na bola de isopor, nós vamos usar palitinho de dente. Mas, se você espetar assim, ó, será que tá muito longe, tá? Porque o palito é muito grande. Então, todos os palitinhos terão que ser quebrados ao meio. Assim. Você vai quebrando e vai espetando as gominhas. Ou você pode fazer o contrário também, ó. Espetar a primeira bolinha de isopor. Depois, espetar a gominha. Isso aqui não é um enfeite pra deixar na mão de criança, tá? Isso aqui é decoração. Depois você pode envernizar até usando um spray. É pra deixar ele bonitinho em cima da mesa de decoração. Isso aqui vai levar um tempo. Então, tem que ter paciência. Bom, depois de colocar todas as gominhas, a nossa bolinha vai ficar desse jeito, tá? Super linda, né? Eu gostei, eu gostei. Dá vontade de tirar as gominhas, como eu não perigo, mas a gente não vai fazer isso. O truque legal pra fixar bem as gominhas aqui, pra não correr o risco de ninguém tentar comer o seu gominho. Enfeite é passar o verniz em spray. Então, você acha em lojas de material de construção ou em lojas de artesanato. Você passa uma camadinha do verniz em spray, vai ficar até mais legal, porque as suas bolinhas vão ficar com um brilho especial, tá? E tem o spray, o verniz que já tem glitter também. Então, de repente, se você gosta de muito brilho e que é uma decoração que chama atenção, vai ficar legal também, tá? Aqui, ó, o que nós vamos fazer? Pra os palitinhos não ficarem soltando esses palitinhos de churrasco, nós vamos pegar fitilhos, tá? Fitilhos são aqueles famosos, as famosas fitinhas de prender em presente. A gente vai misturar aqui algumas cores. No caso, eu peguei aqui as cores da gominha. Então, tem gominha de máscara, gominha verde. Não tem o fitilho vermelho, mas eu vou colocar o rosa aqui pra substituir. E vou amarrar todas elas juntas. Um, dois, três, quatro. Tá preso aqui embaixo. Ó, juntei todas as cores do fitilho. Vou puxar aqui um tanto pra ficar igual. Vou cortar. E agora, esse fitilho, eu vou amarrar aqui no palitinho de churrasco, ó. Dei um nozinho e as fitinhas vão ficar assim, penduradinhas, tá? Agora, pra ele poder ficar paradinho de pé, nós vamos usar o nosso potinho. E nós vamos colar com bastante cola quente, porque aqui tá bem pesado. Então, de repente, se não colar, ó, eu tô só encostando aqui, ó, tô vendo? Ele balança bastante, tá? Então, pra não correr o risco de cair, sei lá, acontecer um desastre na sua peça, você vai passar bastante cola quente. Muita, mas muita mesmo. E é pra fixar bem no vazio. Agora tem que esperar a cola quente esfriar, né? Pra ela ficar bem firme aqui. E aí, nós vamos colocar o restante das gominhas dentro do vazio. Prontinho! Olha que fofo que ficou, né? Um arranjinho, um enfeite super legal aí, pra decorar, então, a mesa da festa de aniversário que você tá fazendo, do chá de bebê, né? Aquela peça colorida, com o tema infantil, fica super bonitinho. É legal que esse enfeite dá pra você usar tanto em detração de festa de menina, quanto em festa de menina. Mas, e de repente, sei lá, você quer fazer uma coisa só verde, aí tem os saquinhos, né? Tem as pacotinhas de gominha só verde, tem de gominha só roxa, tá? Você encontra nessas lojas que tem um produto pra festa de aniversário mesmo. Então, é uma dica super bacana, muito fácil de fazer e vai dar um charme todo especial aí na decoração da sua festa. Gostou dessa dica aqui? Ah, então vamos fazer o seguinte? Se inscreva agora aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra receber sempre as novidades e deixa o seu joinha, deixa o seu joinha e o seu comentário aqui embaixo, que eu vou ler todas as mensagens, tá? Obrigada pela companhia, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!